VAP Corporate Cleaner Pro A extratora profissional VAP Corporate Cleaner Pro se destaca como uma opção robusta no universo de limpeza profissional, sendo uma escolha bem popular para hotéis, hospitais, escritórios e empresas de limpeza. Disponível em duas versões, a Pro 50 e a Pro 30, é essa máquina que oferece muita potência e versatilidade, o que proporciona uma limpeza eficiente em estofados, tapetes, carpetes, pisos frios, sofás e cadeiras. Ambas as versões, a Pro 50 e a Pro 30, possuem uma potência elétrica de 1.600 watts, vácuo de 190 milibar e mangueira de 2,5 metros. No entanto, a Pro 50 se destaca com uma capacidade total de 40 litros, enquanto a Pro 30 oferece 30 litros. A Pro 50 apresenta acessórios específicos, como o bico extrator grande com rodo e escova, enquanto a Pro 30 conta com características diferentes, como um bico de sopro. E com 690 avaliações só no mercado livre, a VAP Corporate Cleaner Pro mantém uma média muito boa atualmente de 4,5 estrelas. A galera elogia a eficiência na limpeza profunda, mas apontam para alguns pontos negativos, como a fragilidade nos acessórios da Pro 30 e a dificuldade de transporte devido ao tamanho na Pro 50. E pra você acertar na escolha, é importante considerar as suas necessidades específicas de limpeza e o ambiente onde você vai usar. Se você está procurando uma capacidade maior e pode lidar com o tamanho, a Pro 50, sem dúvidas, pode ser a opção certa pra você. Contudo, se você prefere um modelo mais compacto e não se importa com a capacidade ligeiramente menor aqui, a Pro 30 pode te atender melhor. Também é importante você avaliar as avaliações de quem já comprou pra você ter uma compreensão completa dos pontos fortes e fracos. Mas resumidamente, a extratora profissional VAP Corporate Cleaner oferece uma poderosa solução pra limpeza profissional, com duas versões que atendem a diferentes necessidades. A média de 4,5 estrelas nas avaliações destaca a sua eficácia geral, enquanto as diferenças entre a Pro 50 e a Pro 30 permitem aos consumidores escolherem com base nas suas preferências específicas. Com atenção às análises detalhadas e consideração das necessidades individuais, a VAP Corporate Cleaner Pro permanece como uma opção top e robusta no mercado de limpeza profissional atualmente. A VAP Corporate Cleaner Pro permanece com base nas suas preferências para limpeza profissionalmente. A VAP Corporate Cleaner Pro permanece com base nas suas preferências para limpeza profissionalmente. Obrigado.